O final de semana foi bom para o Grêmio, mesmo depois do empate contra o Botafogo. Nós temos que falar sobre os desafios de Renato, que tem cinco dias para recuperar os jogadores e pode contar com reforços. Depois da vinheta, a gente vai falar sobre confiança, porque um detalhe chamou a atenção no vestiário. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas do Tricolor. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse é o Diário do Grêmio KTO para kto.com, onde a diversão acontece e joga com responsabilidade. O cupom é A Dupla para você ganhar 20% em cima do primeiro depósito e deixar os jogos bem mais interessantes. Kto.com, responsabilidade lá, tá? É uma brincadeira. Eu quero falar com você sobre as últimas horas, porque o domingo acabou sendo bom para o Grêmio. O final de semana foi bom para o Grêmio, mesmo se você levar em consideração um empate. Empatar é só melhor do que perder. O ideal é ganhar, mas o empate foi bom por se tratar de um jogo contra o Botafogo, líder do campeonato brasileiro. Só que o empate ainda poderia ser perigoso, dependendo dos resultados paralelos. E acabou que tudo deu certo. Criciúma, Fluminense, Cuiabá, Corinthians, todo mundo tropeçou nessa rodada. O tropeço do Fluminense talvez tenha sido o menos provável, porque o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense, que não está ganhando de ninguém, está praticamente rebaixado no campeonato brasileiro, mas ainda assim o Fluminense perdeu. Bom para o Grêmio, que consegue abrir mais um ponto de distância para o Z4. A diferença antes da rodada era 3, agora está em 4 pontos. O Grêmio assume a 13ª posição, o que significa dizer que o Tricolor sobe uma posição na tabela. Começou em 14º, pulou para 13º e dá uma respiradinha. Respiradinha, nada demais, é uma respiradinha. Mas é importante que se diga que tem um detalhe no vestiário do Grêmio, e agora também ao longo do domingo, e muito possivelmente veremos isso na segunda-feira, que chama a atenção, que é a confiança. O grupo ficou muito confiante, muito diferente depois do empate com o Botafogo. E há uma justificativa para isso, o Grêmio estava vazando demais, a defesa estava dando muita bobeira, os espaços estavam aparecendo, e existia uma crítica muito forte internamente. Os jogadores estavam se cobrando muito. Depois do duelo para o Criciúma na Arena, a derrota, os atletas fizeram uma reunião entre eles, e eles se responsabilizaram. Eximiram a comissão técnica, o trabalho, disseram, gente, olha só, o que aconteceu aqui não é normal, e a gente precisa fazer alguma coisa, nós estamos dentro de campo fazendo menos do que podemos. E a forma como o Grêmio se comportou, essa é uma leitura interna, você não precisa concordar com ela, mas a forma como o Grêmio se comportou demonstrou mais organização, o Grêmio teve mais combatividade, o comportamento foi diferente. Os jogadores acreditam nisso. E eles saem do jogo contra o Botafogo motivados, dispostos a repetir esse empenho, essa batalha. O próprio Antônio Brum, ele fez algo que não é comum, ele disse que a tendência é que o Grêmio vença o Fortaleza. Se jogarmos assim, vence. Foi a frase do Antônio Brum. Não é normal o dirigente falar isso, até por uma cultura do respeito, para não dizerem depois que ele subiu no salto, para não dar armas de motivação para o adversário, mas era o sentimento do depois do jogo, do vestiário, que o Grêmio deu um passo importante, que o Grêmio cresceu, e o jogo é contra o Fortaleza, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, ou seja, não é pouca coisa não, é um duelo bem complicado na próxima sexta-feira. Sim, sexta-feira, tá? Ao longo da semana a gente vai lembrar isso, mas o próximo jogo do Grêmio é sexta-feira, nove e meia da noite, por conta das eleições no próximo final de semana. Para fechar, olhando para a sexta-feira que vem, então, na Arena, é importante que você saiba o seguinte, o Grêmio tem desfalques, tem dificuldades, Marquezinho, suspenso, Vilhaçante, suspenso, ambos com o terceiro cartão amarelo, Monsalve, que foi expulso, esses caras estão fora do jogo. Problema para a estrutura do time, que vai ser avaliado pelo Renato. A tendência é que o Kaique, por exemplo, assuma a titularidade no gol, e na vaga do Vilhaçante, Dodi retorne, seja o parceiro do PP. É a tendência, a gente vai ver durante a semana se confirma. Mas, o objetivo da semana é recuperar jogadores do departamento médico, e, para isso, o Grêmio tem cinco dias para reestabelecer as condições do Soteudo, que ficou de fora por conta de um desconforto muscular, titular importante, do Diego Costa, do próprio Pavon, que está há muito tempo no DM, do Jamerson, Rodrigo Eli. Então, são dias preciosos que precisam ser aproveitados. O Grêmio tem desfalques para a sexta-feira, mas também é verdade que pode ter reforços se trabalhar bem direitinho essas voltas. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, e a gente se vê. Tchau, tchau.